Todo mundo aí que vai chegar pra curtir aí a super live de hoje Obrigado aí pela presença de todos, super boa noite Desculpa aí pelo atraso, muita correria, entendeu? Muita coisa pra fazer e a gente acaba atrasando um pouquinho Hoje, pessoal, a gente vai falar de três ou de sete tipos de manejo que não dão certo Então se você puder se inscrever no canal, chega pra cá e já vem chegando no like Porque essa live aqui vai ser muito boa Valeu, Bruno Ramos, tudo bem com você, meu chegado? Valeu aí, galera O Adalberta, a Vilma, o Guilherme O povo tá chegando aí, gente, o povo tá chegando aí O povo tá chegando aí Valeu, valeu aí, tá o número do Pix aí Obrigado aí pelos likes aí Gente, não esquece de compartilhar E nem de deixar o like no vídeo E de se inscrever Tem muita gente que tá se inscrevendo E não tá apertando o sininho em todos Tem que ser apertar o sininho Tem que botar assim, apertar o sininho em todos Fala Jair, Givanildo, Thundercats Valeu Muita gente bonita aí participando dessa super live aí Beleza Um abraço aí pra todo mundo aí de Duque e de Caxias Vamos esperar a galera chegar geral aí, né pessoal Vamos esperar a galera chegar geral aí Pra gente poder Já tá começando aí Trazer um conteúdo diversificado aí Junto com a galera aí Vamos esperar a galera chegar geral aí Beleza Beleza Não, a gente vai sim Vamos dar uma alô pra toda a galera aí que tá curtindo o canal aí Show de bola Todo mundo aí Gente, boa noite Boa noite aí a galera do Instagram também O Elielso lá do Recife O Mardonio, Cristiano Do Irajá, né Poxa, do Irajá, hein Jaraguá do Sul Miro Alves Encantador de Amador Valeu Paulo Lima Obrigado Chegando na Voadora Pessoal de Curitiba também aí Matheus A galera do Recife Valeu Gerson Santos Ezequiel Valeu Cascavel Ceará Valeu um abraço pros cearenses Tá cantando baixo Porque me responde aí Porque seu passarinho é novo E tá fora de temporada, Ronaldo Você que não cria trinca-ferro Tipo o Ronaldo Que não cria trinca-ferro Você que é novato na criação de trinca-ferro Eu queria que você se inscrevesse no canal Ah, não quer se inscrever? Então tudo bem Você não precisa se inscrever Mas seria bom você se inscrever no canal Até mesmo pra você poder ficar por dentro Perguntas iguais a essa aí do Ronaldo Por que que meu trinca-ferro tá cantando baixo Sem dúvida Elas estariam sendo respondidas agora Gente, por que que o trinca-ferro tá cantando baixo agora? Eu queria que alguém me respondesse Por que que o trinca-ferro tão cantando baixo agora? É, Santa Catarina Renan Vitor Valeu Um abraço pra você O Josimar Valeu Jefferson Emerson Qual tempo demora pro trinca-ferro cantar? Pedro Henrique Depende muito Agora só na próxima temporada que começa em setembro Porque tá muito frio Valeu Jonas Ronaldo Campo Grande no Rio de Janeiro Época de muda É isso aí Manda um Alexandre Fernandes Ribeirão Preto e São Paulo Valeu aí Paranói Paranói você tá sumido, cara O que que tá acontecendo com você? Miro Alves Valeu Creio que já é fim de temporada Isso aí Aldair O Magnus entrando na muda É isso aí, gente E por que que tem tantas pessoas que não sabem disso? Por que que tem tantas pessoas que ainda não aprenderam isso? É muito importante a gente saber dessas coisas Por que que nosso trinca-ferro tá cantando baixo nessa época? É muito importante Boa, mestre Cheguei Valeu, José Sidney Pô, tava sentindo falta de você, meu amigo Ô, Carlos Eduardo Você tá dando mole, cara Você deixou o comentário pra mim Eu te respondi, hein? Você tá dando mole, Carlos Eduardo Você tá dando mole O número já tá lá, ó O número tá aqui, Carlos Eduardo O Pix Ó o número do meu Pix Pega aí Vem pro grupo Vem pro grupo, Carlos Eduardo Vem pro grupo Estão na muda Boa noite aí Erivaldo Fernando Valeu, Thiago É, professor Desculpa, mas eu não achei a informação de como entrar Pega pelo Pix aí, Carlos Eduardo Pega pelo Pix, Carlos Eduardo A família tá te esperando Lembrando, gente Que se você Se você Não é membro do canal ainda Você tá perdendo uma rica oportunidade De você poder aprender sobre trinca-ferro Não comento muito, mas assisto Valeu, Paranóia Mas eu quero você aqui, meu filho Isso é importante demais pra nós Gente Eu vou falar de Sete manejos Que não dão certo Sete manejos Que não dão certo Eu queria muito ter feito esse vídeo antes Mas A verdade é que eu não tava tendo tempo Pra poder pensar nesse tema E elaborar O que é que não dá certo Se nessa temporada Você tiver fazendo Algum desses sete manejos Que eu tô passando aqui Pare Agora Porque você Sem dúvida Não vai conseguir Ter sucesso Vai achar que fez Alguma coisa De errado E aí vai tentar Voltar atrás E não vai conseguir Beleza? Então Você que tá do outro lado Vai aprender agora Sete manejos Que não dão certo Primeiro manejo A gente vai conversando Em meia live Não vou falar tudo De uma vez, né? Primeiro manejo Que não dá certo É você botar A fêmea Pra dormir Olhando pro trinca-ferro Esse manejo É velho Não dá certo Primeiro que eles arrumam Uma briga danada Segundo A fêmea bate Muito no macho E Se botar o macho Pra correr Já era Ele não quer mais Namorar com ela Ele não quer mais Nada com ela Ele fica assustado Com a fêmea E ela pode até Pedir gala E ele não aceita O segundo manejo Que não dá certo É você botar Espelho Pro trinca-ferro Tem muita gente Que bota espelho Trinca-ferro Não tá cantando E aí ele pega um espelho E bota pro trinca-ferro Só que o espelho É o seguinte Se o trinca-ferro Tiver frio O trinca-ferro Vai ver no espelho Um trinca-ferro frio Se o trinca-ferro Tiver quente Ele vai ver no espelho Um trinca-ferro quente Você tá entendendo? Então o espelho Não ajuda Sem dúvida Esse é o segundo manejo Que não funciona O terceiro manejo Que não funciona Pessoal E a galera Usa muito Tá É colocar o trinca-ferro Dentro do viveiro Se você Quer criar Trinca-ferro Pra reprodução Dentro do viveiro Não tem problema O viveiro Vai ser uma boa Top Viveiro é muito bom Uma boa Pra quem quer reproduzir É muito bom Agora gente Se você tá querendo Criar o seu trinca-ferro Pra cantar na baderna Pra poder cantar na rua Botar dentro do viveiro É perca de tempo É perca de tempo Beleza? Deixa eu ver quem tá aqui Valeu O cem mil Tá chegando O cem mil tá chegando O jota-há Ô Jackson É perca de tempo Nesses três manejos Que eu passei aqui Colocar espelho Deixar o trinca-ferro Dormir com a fêmea E colocar o trinca-ferro Dentro do viveiro Você tava fazendo isso? Ô Soares Você tava fazendo isso? Soares O Carlos Você tava fazendo isso? O Carlos Tava botando fêmea? Tava botando fêmea nesse tempo? Você que tá de todo o Brasil Vem pra cá Vem participar A gente tá perto De bater cem mil pessoas Agora é assim, gente Cada pessoa Que se inscrever no canal Vai vendo uma pessoa Fala Tá chegando perto Vamos se inscrever mais Tá chegando perto Vamos se inscrever mais um pouquinho Tá chegando mais perto Cada pessoa Que se inscrever Cada pessoa Que se inscrever Vai tá juntando Um castelinho Uma pedrinha Nesse castelo Eu quero agradecer Tô muito feliz Graças a Deus Louvado seja o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo aí Por mais essa oportunidade Tem sido muito bom Participar dessas super aulas Que nós estamos tendo aqui Valeu Boa noite Alexandre Eu não tenho fêmea E tenho um bom resultado Nunca tive fêmea Olha só Eduardo Pro que a gente quer E pro que a gente faz Com trinca ferro Não usar fêmea É ter bom resultado Agora pra pessoa Que vai pra um torneio De grande graduação De grande graduação A fêmea Ela é super importante Beleza? Cadê o like? Cadê o like pessoal? Cadê a galera do... Gente Eu nunca vi A presença das pessoas Tá sendo maior do que o like Gente É tempo de festa É tempo de festa Você tá participando Da live Do canal Que vai fazer 100 mil Não é brincadeira não Truta É coisa do momento Valeu Meu trinca Da fit Toda vez que me vê Miro Alves De Manguinhos Rio de Janeiro Meu trinca ferro Da fit Seu passarinho tá frio Né O Valdemiro Frio Passarinho que tá quente Ele não dá fit Não dá pio Ele não dá nada Ele canta JH Quer dizer que o trinca ferro Quando tá quente Ele canta Ele canta demais Trinca ferro Que fica piano Chorando Cantando baixinho Esse passarinho tá pronto? Fala Pássaro de qualidade Será que tá pronto? Tá nada Né gente? Valeu Gustavo Antônio Cláudio Valeu Ezequiel André Matias Um salve pra galera De agropecuária Paulinho Colombo Valeu Lá no Paraná Né? Tá frio Qual farinhada JH? Mel com ovos Danotrópica Boa noite Vamos para 100 mil Já deu like Valeu Roberto Roberto Eu tô precisando de você Cara Pra você compartilhar Essa live Gente Compartilha geral Eu quero ver Todo mundo agora Compartilhando Eu quero ver Nando Paulo Ramos Claudio Nilson Vem com o compartilhei Vem com o compartilhei 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 Compartilha Holander Compartilha aí Na sua rede social Vamos bater 100 mil Holander É o primeiro Canal do estado Do espírito santo Falando de trincaferro Imagina O primeiro Canal do espírito santo Inteiro Inteiro A cidade do espírito santo Inteira Vai bater 100 mil Falando de trincaferro E de coleiro Sem nunca Sem nunca Ter botado Pra disputar Na estaca É uma boa Preparação Nós estamos Vencendo Pelo nosso trabalho Nós estamos Vencendo Pelo nosso manejo São 100 mil Pessoas No estado Do espírito santo É o povo capixaba Brilhando no cenário Na internet É o povo capixaba É orgulho de ser da terra É orgulho de ser da terra Trabalhe e confia É o que está escrito Na bandeira do espírito santo Pô cara Eu falo Fico emocionado Fico emocionado Aqui Fico muito emocionado Eu fico muito emocionado Muito Muito emocionado Pra todo mundo 100 mil Pessoa 100 mil É uma emoção única 100 mil É uma emoção única Bater 110 mil Bater 120 mil Não é igual Bater 100 mil Não é Não é igual Valeu Um abraço Aí Batista Tudo bem com você Meu querido Quanto tempo Leva a muda Do Trincaferro Quatro meses Boa Paulo Camargo Da família Dos Camargos Boa noite Sou de Marataízes Um abraço Adelildo Um abraço Pra você O motoboy Passariêro Chegou Valeu Motoca JH Minha farinhada Mel com ovo Super prêmio Da Megazum É boa Claro que é boa Você merecia JH Muito mais Obrigado aí Querido Mas vocês estão Entendendo Cara É o primeiro Canal Eu sou o primeiro Canal da minha Cidade Eu sou o primeiro Canal da minha Cidade Cara É um orgulho Pra mim Sou o primeiro Canal da minha Cidade Falando de passarinho Que vamos bater 100 mil 100 mil Não tem outro No estado do Espírito Santo Não tem outro Somos o primeiro Canal do estado Do Espírito Santo Que vamos bater 100 mil Pessoas no Youtube Valeu Tamo junto Um abraço Sucesso aí Batista Pra você também Valeu Ferdi Um abraço Pra você Wellington A galera Todinha que está aqui No Instagram Muito obrigado aí Valeu Tamo junto JH Que seus manejos Meus trincas Estão explodindo Valeu Edgar Valeu Vargas Júnior Brando E tudo que vocês Estão aqui Brando Fica à vontade Aí Tá bom Cara Ô Brando Fica à vontade Você está me falando Meu trincaferro Fez muda Com dois meses E alguns dias Pode ter certeza Que essa muda Que ele fez Nas suas mãos Você está entendendo Isso aí É a qualidade Do manejo Que você está oferecendo Beleza O meu Tem três meses De gaiola Wander Tá muito cedo Tá muito cedo Wander Vai esperar Pelo menos um ano Aí Meu trincaferro Parou Meu trincaferro Parou Mas ainda Não caiu Penas Mas vai cair Pode ter certeza Já se inscreveu Motoca Motoca Já se inscreveu Já se inscreveu No canal E apertou Em todos Não adianta Se inscrever E não apertar Em todos Tem que se inscrever E apertar No sininho Assim ó Em todos Tá lá escrito Todos Você aperta Boa noite Aí Brando O MP4 Luiz Da Rocha Miranda Valeu É De Rocha Miranda Né Eu tenho Três trincaferro As ferros Todos cantando Todos cantando Pessoal Que é membro Eu tenho que fazer um pix Mas qual é o valor Desculpe Oi Eduardo É só pegar o telefone Eduardo Eduardo Você não vai fazer pix Pra ninguém Eduardo Pega aquele número De telefone lá E manda mensagem Pra mim Eduardo Ô meu filho Alguém Alguém ajuda o Eduardo Botei um pedaço Botei um pedaço Não deu certo Não deu certo Eu vou falar Já falei de três Faltando quatro Já falei de três Tá faltando quatro O primeiro foi Deixar dormir Olhando pra fêmea Botar espelho E colocar dentro do voador Dentro do viveiro Esses três são os piores erros Que o criador faz E que não tem jeito Como faço pra adquirir Um trinca-ferro O meu filhote fugiu Você tem que procurar Alguém aí na sua cidade Tá Que tenha Trinca-ferro E queira desfazer Não tá dando certo Ô Carlos Eduardo Pega só o número Carlos Eduardo Tá lá 27 997 Gente Bota meu número aí Pra esse menino Pelo amor de Deus Ai Jesus Carlos Eduardo Eu vou puxar sua orelha Carlos Eduardo Bota meu número aí Pra esse menino Pelo amor de Deus Valeu, Brando Tamo junto Fica à vontade aí Meu garoto Como posso comprar Uma camisa dessa Entra aqui no meu direct E a gente vai bater Um papo Gerson Boa noite Meu trinca Tá cantando Meio rouco Tem alguma dica Separar ele Da baderna E o que que eu não entendi Carlos Eduardo Manda logo Tudo na geral É JK Criar coleiro Pensa na agonia Estou passando Um negócio É trinca ferro É, é claro Ronaldo toca Ô Marcos Paulo Por que que você Não me ligou ainda Você mora aqui Pertinho de mim Aqui, cara Eu tô querendo saber Desses coleiros Seu aí O que que você tem De bom aí Ronaldo Toca o dedo No nome em cima JH Pássaro de fibra origem Que parece o número É isso aí Ricardo Acabei de me inscrever No seu canal No Youtube JH Divulga meu canal Aí Soares Ninho Ô Soares Vamos aí Fazer uma parceria Aí Manda uma carga Desses Ninho Pra mim aí Que eu vou falar De você Meu filho Ah moleque Manda uma carga Desses Ninho Aí pra nós Aí Pra botar lá Na minha loja Lá Manda uma carga Aí pra nós Botar lá Pra vender lá Que nós vamos Vamos representar Você Soares Estou te ligando Desde Meu filho Eu não quero Que você me liga não Eu quero que você Mande uma mensagem Pelo Whatsapp Ô Carlos Ei garoto Complicado Não é pra me ligar não Cara Valeu Muito trinca Tá cantando Muito mais Do que Foguear Por quê? Porque são pássaros Que são de outra temporada Tem asa caída Não tem asa caída Nada Ele tá só descansando A asa Pereira Giovanni Everton Valeu Boa noite J.H. Tamo junto Valeu Peguei seu número Já dei uma mensagem Lá no meu Valeu Tamo junto Gustavo Eduardo Fininho Valeu Eduardo Um abraço Gente Cola comigo aqui Vamos arrebentar Essa live Tá muito gostosa Tá muito bacana Caramba Tá muito show Demais essa live Ô Carlos O Carlos Tá dando mole Né não Pô Poxa Carlos Ô Carlos É pra mandar mensagem Pelo Whatsapp Não é pra ligar não Carlos Ô Deus Como é que eu vou te atender Se eu tô aqui no ar agora Valeu Não aparece o Whats Ah Para com isso Gente Bota o número aí Qual é o número Qual é o número Bota o número aí Pelo amor de Deus Ô Cauã Bota meu número aí Pra ele aí Cauã Bota na tela Meu número aí Bota na tela Felipe Mas botei mais puleiro Com o meu mansarrão E ele tá se batendo menos Não falei pra você Felipe Cauã Bota meu número aí Pra ele aí 9 Bota assim 27 Eu tenho o número Então por que você não consegue Mandar o Whatsapp Pra mim Cara Como rapaz Moleque Moleque Comprar trincavelho Não vale a pena Né Quando for como Escolher o certo Guilherme O melhor É você escolher Um trincavelho Que canta o tempo inteiro Beleza Rapaz O cara tem o número E não consegue falar comigo Você anotou o número errado Carlos Só pode É isso aí Ricardo Gente Vamos ajudar o Carlos aí Vamos parar tudo Cadê meu número Ninguém bota meu número aí Na tela não Salve o número Nos contatos aí Valeu Gustavo Bota meu número aí 27 997 89 28 57 27 997 89 28 57 Adicionei no contato Mas não aparece o Whatsapp Vai lá no seu Onde você botou Aperta em cima No contato Que vai aparecer meu Whatsapp Ô garoto É assim mesmo Meu filho Ah já falei Como eu faço Para meu trinca Começar a foguear Agora Emily Agora não é tempo não Agora é tempo de descanso Trincaferro não vai foguear Agora não Só em setembro Agora é passeio É alimentação Entendeu Agora trincaferro não vai cantar não A coisa está feia Está feia Está feia a coisa Maurício Aí daqui a pouco Nós vamos ter que ir lá No celular dele Resolver para ele Né gente Aí daqui a pouco Vai ser desse jeito Valeu aí Valeu aí A gente sabendo Quando o trinca está Acabando a muda Quando ele está Acabando a muda Ele está bonito Ele não tem pena solta As pernas dele Estão tudo bonita Beleza? Passa o número aí Edu J.H. Mandando mensagem Renan Dantas Zélia Moraes Meus trinca já começou A mudar bem Valeu Rafael Gente A live está bombada Mas tem muita gente Que ainda não deu like No canal J.H. Toda hora fica falando nisso Sim pessoal Porque tem muita gente Que esquece Começa a assistir o vídeo E esquece Meu trinca Ele mandou mais Qual Professor meu trinca Ele manda Manda Mando Mais qualquer movimento Que eu faço Ele assusta O que eu posso fazer Pereira Essas coisas Só o tempo resolve Tá bom? Essas coisas Só o tempo resolve Não adianta ficar procurando Solução para coisas mínimas Obrigado gente Obrigado Machia Faz parte da vida do pássaro Machiar É normal Boa noite Meu tem bico de águia Valeu Caião Lucas Gente Passarinho cantar baixo Passarinho cantar escondido É normal né gente Pelo amor de Deus É um passarinho Que não está pronto ainda Acabei de dar meu like Valeu R.Santiagos Aves e Cia Boa noite Fica à vontade Tá? Tem um lugarzinho Para você aqui também A vitrine plumagem Conserta as penas É isso aí J.H. Tem um mansarrão Do mato Quatro meses de gaiola Ele cantava baixinho Para mim Mas ele estava com fogo de mato Né? Ô Natal Ô Natal Ele estava com fogo do mato Né? Passou o fogo do mato Ele volta a ficar frio de novo E aí esfria de vez Olha gente Eu vou agora Para quarto manejo Que as pessoas fazem E não dá certo O quarto manejo Que as pessoas fazem E não dá certo É borrifar o trinca-ferro Com borrifador Achando que o pássaro Vai cantar mais rápido Ou que o pássaro Vai amansar mais rápido E não dá certo Não dá certo Porque o passarinho Fica amedrontado O passarinho Ele fica É... Com depressão Você está forçando o passarinho Dentro da gaiola E quem dera Que depois Ó, vai bater 200 Hein? Vai bater 200 A qualquer momento Com 26 minutos É impressionante Então não adianta Você que gosta De borrifar passarinho Você não precisa disso Você assiste as nossas lives Você participa das lives Você se inscreve no canal Você compartilha E você aprende Você não precisa De borrifar passarinho Na natureza Ele tomava banho Você não estava lá Não é? Na natureza Ele tomava banho Você não estava lá Para botar borrifador Para ele Ó, o Antônio Ele falou que isso É maldade Nesse mês Em nome de Jesus Vamos chegar aos 100 Se não for esse mês Pode ser no outro Não importa O importante Que a gente vai chegar Ronaldo J.H. Miltrinca Canta a noite toda Baixo E de manhã também Só canta a baixo É porque seu passarinho É novo Quanto tempo que ele tem Com você, Reinaldo? Quer ver, Reinaldo? Olha só Você acha que isso é defeito Você não sabe Criar trinca-ferro, Reinaldo Aqui todo mundo sabe Que não é defeito isso Mas se você está Botando a mão na carinha Assim Você está achando Que isso é defeito Né, Reinaldo? Reinaldo Eu quero que você chegue aqui Eu quero que você se apresenta Meu nome é Reinaldo Eu tenho trinca-ferro Tenho tanto tempo Que eu estou com ele Para a gente poder ver As informações Você chega aqui Parecendo que tem 50 anos Que você está criando Trinca-ferro Aí a gente pergunta Para você Você vai falar Tem um mês Tem seis meses Que ele está comigo Aí fica difícil Tem fêmea de bico De águia também Eu nunca vi Eu nunca vi não Eu nunca vi não Diogo Está pocando Canta muito Valeu Isso aí O meu está pocando Então você está precisando De ajuda Para quê? O trinca começa a cantar Bem de seis meses Para frente É isso aí Obrigado aí Pelos 200 likes Agora está pela conta De Deus agora Bateu 200 Eu não peço mais like Para ninguém Se eu ver que vai bater 300 Aí a gente vai conversar Mas agora Bateu 200 Sem dúvida Está show Eu falei para o menino Dos ninhos Aí o menino sumiu Falei para o menino Dos ninhos Cadê o ninho Cadê o ninho De passarinho Quando é para dar Alguma coisa Para os outros Boa noite O meu trinca Fez algo Que reparei O meu trinca Canta muito alto Canta bem De bitola Mas hoje Depois do almoço Ficou dando Canto chuva E alvorada E o que tem isso aí João Paulo Ele não pode fazer isso não Isso é normal Do passarinho É porque você Nunca tinha visto Tem muita coisa Para você ver ainda João João Não caça problema não João Não caça problema não Quando você ver Seu passarinho Trocando de canto Dando bitola Sai João Vai lavar uma louça Vai fazer alguma coisinha Deixe seu passarinho em paz Esse é o criador Que fica arrumando Problema com o passarinho É Valeu Foi vendo Seus vídeos Que comecei a gostar Obrigado aí Chama lá nos atos Não Você me chama Soares Eu não tenho muito tempo Para chamar Chama Você me chama Vamos dar a moral Para você aqui Eu só vou falar Dos seus ninhos Só vou falar de você Se você fechar comigo Eu só vou falar de você Aqui você vai ter vez Vou te dar a moral Da porra J.H. PH Peguei um trinca-ferro Com Como fêmea recente Mas canta sem Sem Canta Fema Não Poxa Ô R.Tiago Cara Obrigado aí Pela sua presença Santiago Mas eu preciso Que você escreve E lê o que você Está escrevendo Cara Cadê Boa noite Rony Marques Trinca Trinca Ferroviária Na muda Agora é descanso Aí Aerson Cadê o rapaz Do trinca Cantando baixo Cadê Sumiu Uma largatixa Quebrou O femo Do meu filhote De trinca-ferro Será que Bota assim Ó Ô Clayson Ó Um palito de pirulito Você corta no meio E bota na perna dele Assim ó Palito de pirulito Passa o corretivo Aí o corretivo E engessa O corretivo Aquele corretivo De Sabe né Aquele corretivo De De pincel Você passa em volta Assim do palito Vai engessar a perna dele Amarra E aí vai voltar Para o lugar Quanto tempo Dura a muda Quatro meses Quase adquiri Um trinca-ferro argentino É a mesma coisa Valeu aí Agora gente Eu vou falar agora O quinto manejo Que todo mundo faz E não dá certo Tem O quinto manejo Que todo mundo faz E não dá certo Ligar o celular Um dia antes Na baderna Botar o trinca-ferro Para ouvir E levar no outro dia Para o torneio Isso não dá certo não Tá Atrapalha Acaba com o desenvolvimento Do passarinho E também Faz o passarinho Ficar corrido E ficar frouxo Tá Agora é ter paciência Agora eles entram No período de férias E quando fala Férias Carlos Fala de um período Que não pode deixar Um cantar Para o outro Porque passarina muda Também canta Tá bom Passarina muda Também canta Ó Tamo embalando Tamo embalando Tamo embalando Tamo embalando Tamo embalando Ai papai Olha que legal Eu já queria uma fêmea Recente Mas ela Está cantando Fêmea canta Olha cara Fêmea não canta não Tá Cantar é igual O trinca-ferro canta Ela pode estar Grugiano Marchiano Mas cantar Não canta não Cantar é cantar Igual o trinca-ferro canta É isso que ela está fazendo Está cantando alto Igual o trinca-ferro Se ela estiver fazendo isso Ela não é fêmea É macho E se ela estiver cantando Bem baixinho É fêmea Ela não está cantando Ela está machiando Está grugiano J.H. pode puxar a minha orelha Fiz bosta Botei o meu arisco Ainda no voador Antônio Cláudio Cara Você Você vai aprender Cara Você vai vir para cá Junto com a gente Você vai ser bem tratado Vamos te colocar de pé Você vai aprender Cara Só basta você querer Aqui a gente tem o maior prazer De ensinar para as pessoas O Renan Dantas está aqui O Felipe Viana O Ezequiel A Suelane Valeu Tamo junto Um abraço aí Aí para o meu marido Ele é seu fã O nome dele é Rony Tem os trincas aqui Tem os trincas aqui Valeu Suelane Um abraço para você Rony Tamo junto Um abraço Paciência é tudo Valeu Tamo junto Eu tenho Um bolhadeiro 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 É mole É gente É terrível Você tem que ser Ah um cara um dia desse Me perguntou Você não sabe ler não Olha aqui O que é que o Lipe do rolo O Lipe do rolo Gente Vamos todo mundo aplaudir O Lipe do rolo Ei O Lipe do rolo Está com a gente aqui Eu tenho Um bolhadeiro Bolhadeiro Está na muda E cantando É normal Felipe Você estaria reclamando Se ele não estivesse Eu acredito que sim Não é pessoal Eu acho que ele Estaria reclamando Se ele não estivesse Olha Lipe É super normal Um passarinho igual Esse seu aí É porque tem muita fibra Tem muita fibra Está bom É É coisa de louco Valeu Diogo Valeu Lipe Viana Valeu Vargas A galera tem que escrever E tem que ler o que escreve Então com certeza Com certeza Quantas tenebras Duas Duas sim Dia sim Dia não Duas tenebras Dia sim Dia não Hum Mansarrão Mancarrão Mancarrão O Renan Dantas Agora ó Mancarrão Mancarrão É quase um macarrão Mancarrão É na gaiola Com seis puleiros Ou mais Na gaiola Diminuir o espaço Da ave Ele responde a pergunta E ele mesmo Faz a pergunta É É É É rapaz Não é brincadeira não Não é não Valeu Valeu Canta Reclama Não canta Reclama É verdade Valeu A galera Tá bombada Hoje aqui Romário Me ajuda Romário O Denis O Felipe Viana O Celso do Novo Valeu Gustavo Pereira Você tá entendendo aí Josué Se canta Os caras reclamam E pergunta Se é normal Se não canta O passarinho Por que que não tá cantando Vai entender a cabeça Desse povo Gente É gente Você não sou brincadeira não Valeu Caia Morim Marcos Paulo É sim Caia Lucas É isso mesmo Caia Você tá aqui comigo Todo dia Você assiste E você fica me perguntando J.H. É assim É assim É assim Caia Fica tranquilo Vamos que vamos Valeu aí Brando Boa noite Meu mansarrão Começou a cantar Que bom Gustavo Valeu Jefferson Cauã Jair Lacerda William Gonçalves Valeu J.H. Você tá no Youtube E no Instagram É isso aí Valeu Paulo Camargo Da família Camargo Posso levar a gaiola Toda depois da muda Posso Lavar a gaiola Toda Pode sim Luan Vai ser top Gente Já passamos De 220 likes E eu tenho 36 minutos Isso quer dizer João Quer dizer Que pela conta Que nós estamos fazendo A gente vai passar De 300 likes Hoje Eu tô sentindo Que essa galera Tá com medo Nervoso Eu tô sentindo Que essa galera Hoje tá empolgada Tá todo mundo ligado Tá todo mundo ligadão Vem pra cá E curte Meu amigo Sou seu fã 028 Sousa Manda um alô aí Pra Itaoca Praia Tamo junto Cês não entram em contato Comigo João Cês não entram Cês não mandam Um trinca-ferro Pra mim Cês não mandam Nada Eu tô cansado Já da praia De Itaoca Cês não mandam aí Cês tem tanta fibra aí Manda uma máquina Pra mim representar Aqui E fala Ó Vem lá de Itaoca Manda uma máquina São João de Mereti O Jefferson Lá de São João de Mereti Um abraço Pra toda a galera De São João de Mereti J.H. tem capa Pra vender Gustavo Tô correndo atrás disso Gaiola Tem que lavar Todo mês Sempre Valeu Qual melhor metragem Para o voador 1,20m J.H. meu mansarrão Está na muda Tenho apenas Três meses Qual manejo Tenho de fazer Pra ele Não voltar A ficar bravo Andar na gaiola Silvio Pequena Tem muita gente Que bota Trinca-ferro Mansarrão Em voador Trinca-ferro Mansarrão Em voador Não dá certo Não dá certo Todo mês Eu lavo a minha Valeu Tudo que você Falou Até hoje Deu certo Valeu Céu do novo Com seu manejo O meu batedor De nota Tá virando 40 Tá virando 40 segundos Sem parar Só alegria Valeu Edgar Boa noite Pastor Tamo junto Valeu Almir Cadê você Ovelha perdida Não precisa escrever Aperta o microfone E fala Ele machuca Machuca no voador Machuca no voador Não Ele fica espantado A vida toda Valeu Aí Almir Valeu Aí O Fernando Santos 1220 Lá de São João De Mereti Também O Claudio Nilson Que tá Também Lá No Instagram Francisco José Boa noite Meu brother Meu trinca-ferro Tá com peito Seco Como tratar Você vai lá O Ailton O Ailton Moraes Vai na casa De ração E fala Que você Quer um 100 PS Ou um Coccinon 100 PS Ou Coccinon Se for O 100 PS Você vai Seguir a bula Do medicamento Se for O Coccinon Você quebra O comprimido No meio Coloca um pouquinho Hoje na água Bebedor Cheio Até a boca Amanhã Você coloca Outra banda Pronto Não vai mais Que esse negócio De peito seco Mais não Mestre Eu vou mandar Um aí Pra você Os do norte De Minas É o melhor Do Brasil Robson Nunes Eu tô cansado De ser enganado Ninguém não me manda O trinca-ferro Pra mim Só fala Só fala Só fala Ninguém manda Ninguém manda Ninguém nunca mandou O trinca-ferro Pra mim aqui Ô Almi Manda o trinca-ferro Pra mim Gente Pelo amor De Deus Eu quero Falar que você Que me deu Ô Marcos Oliveira Eu vou falar Assim Foi fulano Que me deu Só promessa Ah Que produto É melhor Pra lavar Gaiola Escovão Água sanitária E cloro E muito Sabon em pó Eu terminei Eu terminei Não dá certo Não dá certo E eu só vou Falar isso No final Dessa live Então você Não pode perder Se você Sair Você não Vai ficar Sabendo Quais são Os dois tipos De manejo Que não Dão certo Valeu Meu amigo Do sol Luiz Carlos Valeu Renan Dantas Se você Paga O Freto O Freto Ô meu filho Claro que eu pago O freto Eu pago O freto Pago O culto Que você Quiser Manda Pro papai O trincaferro Ai meu filho Pra adquirir Um trincaferro Do amigo A fêmea Dele morreu Tem como acertar Cara Tem que arrumar Uma fêmea O mais rápido Possível Tem que descobrir Como que era O manejo Dele com a fêmea E tem que Introduzir Aos poucos Afinal de contas Uma esposa Não substitui A outra Assim de uma hora Pra outra Tem aquele amor Ainda Então tem que ser Colocado aos poucos Aí William Qual o período Pra vermifugar O trincaferro 30 a 40 dias Robenilson Depois da muda Valeu Fagner Obrigado aí gente 244 likes Ah eu tô querendo Vem Jh É melhor Obrigado aí Renan Valeu Caia Morim Qual canto Você gosta mais Eu gosto Ô Robson Negócio de canto não Não manda pra mim Passarinho devagar não Manda passarinho Que arrebenta A boca do balanço Eu quero que você Manda Robson O melhor que você Tem aí em Minas Porque quando chegar Aqui Eu vou falar De você Eu vou falar Assim Esse cara É terrível Ele mandou Pra mim Uma máquina Não vem Que negócio De boiadeiro Não hein Pelo amor de Deus Passarinho De bitola Rápido Fogo selvagem Ah moleque Valeu aí Robson Tamo junto Deixa Deus Usar seu coração Valeu aí Salve pra Piraí No Rio de Janeiro Jefferson Gente O sexto manejou Se foi o sexto Eu vou falar de novo Que não dá certo Tem muita gente Que tenta E não dá certo Vou lembrar Nas lives É isso aí Alain É isso aí Valeu Boa noite Forte abraço Valeu João Obrigado por ter respondido Meu amigo Eu tento Eu tento Meu trincaferro Ele acasala com fêmea Do trincaferro Fêmea Cinza Conhecido como Pantaneiro Conhecido como Tempera Viola Santiago Tempera Viola Boiadeiro Não Pelo amor de Deus Não manda boiadeiro Não Eu não quero nada Com boiadeiro E nem com o tio Chico Tio Chico Não Pelo amor de Deus Tio Chico Não Tio Chico Não Eu quero passarinho De bitola E que joga pra fora É desse jeito Ai eu vou gravar Muito vídeo Com ele Eu vou fazer Muito vídeo Eu vou falar Quem me deu Foi Robson Foi Robson Que me deu Foi Robson Que me deu Vou te mandar Um pássaro preto Não Para 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 aí Motoca Sacanagem Né Pô Ô Motoca Pô O filho do governador Também é Professor Exigente Não Não Claro Não pode ser Qualquer coisa Não Meu filho Nem tem que ser Exagerado Para não te dar Trabalho E nem pode ser Fraco Para me deixar triste Tem que ser O básico Valeu Obrigado Tamo junto Boa noite Estamos aí Valeu Um abraço Manda um salve Para Campo Grande No Rio de Janeiro Valeu Almi Você é o cara Meu parceiro O sexto manejo Cara Que não dá certo Sem dúvida É você pegar O seu mansarrão Assustado Espantado E se batendo E colocar Dentro do voador Gente Botar mansarrão Dentro do voador Ô ninhos Aqui nós estamos Procurando parceria Cara Eu sou uma grande Empresa Procurando parceiros Quando eu encontrar Esses parceiros Aí meu filho O resto dos Youtube Se prepara Porque nós vamos Dominar o manejo Quem trouxe o manejo Foi a gente Só falava de troféu Estou errado aqui Eu estou errado Evangelista Luciano A paz do senhor Tamo junto Valeu Quem foi que trouxe o manejo? JH Porque ele só falava Só falava De troféu E de torneio É Com certeza Meu trinca Vai cantar Bom dia Seu chique É lindo demais Ô glória Aí sim Robson Valeu Tamo junto Você que está Do outro lado Não se coloque Edinho Boa noite A paz de Cristo Meu querido Que a luz Do nosso senhor Salvador Jesus Cristo Ilumine sua vida E sua casa E que lá na sua casa Nenhum mal chegue E que o senhor Acampa ao redor de vocês Porque nós estamos Cercados por muros E antimuros E o senhor Nos protege E os anjos do senhor Vigia dia e noite Ô glória Vamos Vamos sim Cara Vamos sim Você não sabe Que coisa boa Para 2022 Está rolando aí Um salve aí Para o Miguel Pereira Meu amigo Valeu Aristides Ninguém pode pegar Um trincaferro Arisco E colocar dentro Do voador Você estraga o passarinho Não adianta Trincaferro Mansarrão Que está se batendo É dentro da gaiola Mete o puleiro Dentro da gaiola Só tem três Bota mais cinco Tem três Bota mais cinco Tem três Bota mais cinco Você vai ver Que o passarinho É mansa sozinho Borrifador É para os fracos Borrifador É para os fracos Os fracos Usam borrifador Nós usa inteligência Nós usa perspicácia Se você está usando Borrifador Para o seu passarinho Você está se estragando Está atrapalhando O seu passarinho Ele quando ele for Que ele amadurecer Que ele ficar cantando Ele sempre vai ter medo De você É por isso Que quando você mete A mão dentro da gaiola Tem muito passarinho Que se espanta Se bate Se machuca Tipo de cardeal Valeu O meu trinca Dá um canto Tipo de Não é tipo de cardeal Emelie Seu passarinho Ele está Ele está dando É o machiado O nome disso É machiado Você manda no trópico Para qualquer lugar Caio Qualquer lugar O negócio é o frete Borrifador É para os fracos É para os fracos Samuel Borrifador É para os fracos A galera parou De dar o like Eu estou achando Que o pessoal Desanimou A gente está em uma live Tão emocionante Eu estou com o mesmo fogo E o mesmo pique Da hora que eu comecei Você que está do outro lado Que está começando Nesse vídeo Que está entrando Pela primeira vez Que não se inscreveu No canal Estou fazendo um chamado Para você Estamos caminhando Para 100 mil Até amanhã Vai ter 900 Vai ter 99 mil e 300 Até amanhã Eu tenho essa fé Eu tenho essa fé E aí só vai ficar Faltando 700 Até o final do mês E aí meu garoto Ah Eu estou maluco Caramba Eu estou maluco Vai 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 Ate que esse negrinho Ai Vai Vai Ate que esse negrinho Caramba O que é isso aqui Ah Ah Eu estou maluco Moleque Ô Glória Boa noite Comprei uma fêmea filhota Posso soltar no voador? Não Rodrigo É na gaiola pequena A vitrine pluma Sim Tamo junto Ai Para Valeu Caião Valeu Marcos Valeu Thundercats Estamos na contagem regressiva Como eu faço o manejo Do meu trinca ferro De noite Tem problema? Não Claro que não Reinaldo A hora que você tiver Você pode fazer Valeu Trinca ferro Bico de gavião Ó céu Isso aí você já sabe A minha resposta Professor Eu estou com um trinca ferro Que não abriu canto Porque tem o outro em casa Então você já sabe Né Bruno? Você já sabe O que tem que ser feito Né Bruno? Quais Quais as cinco Cheguei agora Valeu Francinha Gameplay Francinha Vamos jogar um PUBG Nós dois Vem para o meu Esquadre Nós vamos acabar Com tudo geral Faz mais de uns 20 anos que eu jogo Nunca matei ninguém JH Você ouviu o canto Raspado Você gosta Claro Eu não gosto Nada desse negócio Alan Eu gosto de passarinho Que canta feio E canta para fora Valeu Tamo junto Boa noite Rapaziada Valeu Meus trincas Estão todos Com o bico Meio a branco É porque é filhote Filhote Emily Tem que assistir Depois para saber Valeu Adquiri Uma sarada Sarada No domingo Quarta-feira Agora já começou A cantar Valeu Jairo Já se inscreveu Jairo Já compartilhou Esse vídeo Nas suas redes sociais O Marco Oliveira Sou novo No canal Já se inscreveu Marcos Oliveira Já compartilhou Nas suas redes sociais Não Então tem que Compartir a gente Se você vai Bater 300 Falta 10 minutos Falta 9 minutos Falta 9 minutos Para você Bater 300 Vamos bater Nossa meta Será que a gente Consegue Maurício Vem cá Santos Barbosa Vamos lá Dar uma moral Para o pessoal Do Youtube Que o pessoal Está meio devagar Lá Vamos lá Chega junto Pessoal do Instagram Vem com nós Você tem que tirar É o outro Rapaz Boa noite Meu trincaferro Eu adquiri um filhote De trincaferro E não tenho outro Trinca em casa Como eu faço Para ele aprender Cantoria Ele não aprende não Coleiro de fibra Trincaferro Não é coleiro Você está mal acostumado E mal informado Trincaferro Não aprende canto Tá bom Ele já nasce Com canto Definido Valeu aí Suárez Tu tem o sotaque Do Rio de Janeiro J.H. Será mano Tá difícil hein Eu amo o Rio de Janeiro Quero mandar um alô especial Para Duque de Caxias Niterói Belforrocho A ilha do governador Em peso A ilha do governador Geral Pessoal de Magalhães Pessoal todinho aí Que está na Barra da Tijuca A galera todinha De Jacarepaguá O pessoal todinho aí Da Vila Isabel Morro do Borel A galera todinha aí Que curte Na Vila da Penha Cantagalo Pavão Pavãozinho A galera todinha Que está no Vidigal Pessoal todinho Que curte aí Na Rocinha E Cara As comunidades aí Do Rio de Janeiro Obrigado Rio de Janeiro Por vocês abraçarem O meu canal Foi uma cidade Que me maltratou Muito Quando eu apareci Me questionou muito Me perseguiu muito Os cariocas Me perseguiram muito Tá Me chacoalharam Me zoaram Mas eu consegui Conquistar os cariocas Eu consegui Conquistar os cariocas O pessoal em São Paulo Que também está crescendo Bastante Em São Paulo O manejo JH É o conceito A filosofia De você tratar bem Do pássaro E o pássaro Te recompensar Em São Paulo Também nós estamos bombados Estamos bombados No Rio Grande do Sul Já está tudo dominado No Rio Grande do Sul Santa Catarina No Paraná Na Argentina Em Portugal Em Portugal Nós estamos crescendo Para caramba também Está nos Estados Unidos A galera Todinha que está curtindo Nos Estados Unidos É em Los Angeles Pessoal de New Jersey Boston Está curtindo Tem muito brasileiro lá Que cria trincaferro Que cria coleiro Estamos expandindo aí Pessoal de São Paulo O pessoal de São Paulo Que recebeu bastante Ribeirão Preto A galera todinha aí De Guaianazes Serro Preto Pessoal aí Que está em Santos Galera de São Paulo Em Guarulhos Em Peso Está curtindo a gente Só está faltando Seis minutos E agora é com vocês Vamos bater Vamos bater A Bahia Bahia Camacã Ilhéus Teixeira de Freitas Itabuna Jequié A galera todinha aí De Feira de Santana Salvador Vitória da Conquista Itaboraí Reta Velha Valeu Salvador Boa noite Boa noite Gilson Felipe João A galera todinha de Santa Catarina Brusque Brumenau A galera de Santo Antônio da Patrulha Cruz das Almas na Bahia Valeu Pode colocar trinca na muda Todos os dias na varanda Boa noite Ele pode ir para a varanda Marcelo Mas ele tem que ir encapado É Imbituba Santa Catarina Amanhã é hora Tem 500 Iscritos Jh Com fé em Deus Cara Com fé em Deus Com fé em Deus Eu vou pedir o apoio de você Gente Amanhã Vamos todo mundo se inscrever no meu canal Ajuda aí gente Eu estou precisando de bater essa meta E quando a gente bater essa meta Você vai ver que as coisas vão melhorar muito 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 mesmo A gente tem muitos planos Eu quero agradecer a todos os canais do Youtube A todos os meus concorrentes A todos os meus concorrentes eu quero agradecer Quero agradecer todos Todos os meus concorrentes Que se não fossem vocês Talvez eu já tinha perdido o estímulo de trabalhar Eu já tinha perdido o estímulo Eu sou um cara que eu trabalho 24 horas no meu canal Eu estou toda hora Futucando alguma coisa Pesquisando alguma coisa Eu estou estudando o tempo inteiro Para trazer para vocês O melhor do conteúdo Então cara Eu agradeço a vocês O Antônio está me dizendo aqui Você merece O Silva Valeu Silvio Júnior Valeu Silvio Júnior Obrigado aí Carlos Já deu certo? Boa noite meu irmão Tamo junto Então compartilha Compartilha Você deve limpar o fundo da gaiola Com troca Na muda Sim claro É na muda Todo dia tem que limpar De tarde E de manhã e de tarde Rubem Nilson Bahia Valeu Reta velha O bicho pega Valeu Carioca é debochado Eles é assim Pois é cara Mas eu sofri muito Mas graças a Deus eu venci Deus me deu a vitória Deus Pierre Pierre Deus me deu a vitória Me escrevi quando estava em 72 mil inscritos João Você é a melhor recordação que eu tenho Dessa terra tão maravilhosa onde você mora Cara Você foi um dos meus melhores projetos João Recuperamos seu pássaro Um pássaro que estava bem derrubado E ó João Eu falo pra você Eu O dia que você falar que você tem tempo E você virar membro do canal João Você vai voltar pra cá E eu sei que cara Você está voltando pra casa Porque a sua casa é aqui João Sua casa é comigo Valeu Tamo junto A sua casa é comigo João A gente não se conheceu à toa não Quantas gotas de avitrim no bebedouro De 50 ml Duas gotas André Durante 15 dias Carlos Eduardo Consegui ADD Valeu aí JH Você ainda vai longe Você é iluminado Meu amigo Valeu Antônio Cândido Obrigado Em nome de Jesus Eu adquiri um voador de 1 metro De arame Pra fêmea De trinca Bom Então irmão O professor tinha dado o número errado Eu? Eu? Eu dei o meu número errado Agora você está jogando pra cima de mim Para com isso Deixa disso Ah moleque Eu botei 997892857 Rapaz Isso aí eu não erro nunca Valeu O importante é que você conseguiu Carlos Valeu Falta 20 pessoas Falta 20 pessoas Falta 2 minutos A Lagoas O Debaís Santos Ó gente Eu quero Eu quero Eu quero te agradecer muito Carlos Por você ter dado esse voto de confiança Eu espero que você consiga render No meio dos meninos O nosso grupo não é fácil Tem uma cobrança muito grande Tá gente? O nosso grupo tem uma cobrança muito grande Fábio Pega o nome aí Fábio Pega o nome aí O grupo é tropa de elite O grupo é tropa de elite Não fica qualquer um lá no grupo não Os caras cobra Cobra mesmo E se a pessoa não tiver chamado Almiro Senhor mestre Valeu Tamo junto Se a pessoa não tiver chamada A pessoa não fica não Quais os maiores cuidados Para um trinca ferro chucro do mato Gaiola pequena Passeio Capa lateral E colocado na porta Com fruta, verdura e legume Mauro César Murilo César, né? Pássaro rápido Já vou fazer um ano no canal Do JH Valeu Mike Munique Um abraço para você Mike Se eu pudesse Eu ia mandar 50 caixas de anotrópica para você Mas eu não estou podendo, meu garoto Para mim poder Para mim poder, Mike Fazer isso para você Tinha que ter muita gente aqui no canal E a gente está tentando recuperar o canal O canal sofreu uma avaria muito grande Porque, né pessoal? A gente não estava tendo tempo Estava montando casa de ração Não estava tendo tempo E agora não A gente está com todo vapor 4 vídeos por dia 4 vídeos por dia Quando está muito faz 3 Mas nunca a gente vai postar Um vídeozinho Eu estou faltando 12 likes 12 likes Gente, manda para o primo Manda para o primo Manda para o primo Fala, dá o like aí Pô, se inscreve no canal Manda para o primo Manda para o colega que está de plantão O colega está lá te rendendo hoje Manda para ele Está de vigilante Assiste aí Procura pela internet Jackson Faltam 12 Faltam 10 Faltam 10 Bota na fé Bota na fé Bota na fé que falta 10 Valeu alemão Valeu cândido Valeu Santos Manda um Para mim Está quanto Depende Processo Manda uma caneca para mim beber Aquele suco Wagner Pereira Falta só 7 Falta só 7 Manda para o primo Manda para o primo Manda para o primo Manda para o primo Fala, primo Se inscreve aí Dá o like aí para o amigo Vá lá na rede social, gente Vamos se inscrever no canal Aqui, sem dúvida É o canal do JH E o sétimo manejo Que não dá certo O sétimo manejo Que não dá certo Cara Eu vou falar isso aqui E vai ter muita gente Que vai achar Que Ah, não sei o que Não se dá tenebro No bico do trincaferro Você acha bonito Ele pegando tenebro Na sua mão Tudo bem Mas isso não prova nada Que o trincaferro Que ele é bom Quando ele fica mais velho Ele não é cachorrinho E nem é gatinho Ele é passarinho E ele tem que ter medo De você mesmo Porque ele não é da terra Ele é do céu Agora tem muita gente Que está borrifando E está dando comida No bico do passarinho Não faz isso não, cara Você não está criando Um passarinho Você está criando Um cachorrinho Você está criando Um gatinho Isso aí vai te atrapalhar Depois Esse passarinho Toda vez que você Chegar perto da gaiola Ele vai achar Que você Vai dar alguma coisa Para ele E vai parar E aí Meu irmão Ele vai ficar olhando Para você E você vai ficar olhando Para ele Tem muita gente Que já acontece isso E não sabe Toda vez que eu chego Perto da gaiola Meu passarinho para Por que? Está esperando Você dar alguma coisa Para ele Batemos 300 likes No canal Gente Ô glória Gente Muito obrigado 302 Ó Valeu gente Obrigado aí Pela parceria aí Valeu 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 Obrigado Obrigado Gente Tamo junto Paciência é tudo Valeu Obrigado Gente Batemos a meta Obrigado